Música O Xbox Game Pass não para, um jogaço lançamento incrível aguardado por muita gente Deve chegar ao catálogo do Xbox Game Pass e muito em breve Conforme sugere via uma pista misteriosa o próprio perfil do Xbox Game Pass lá no Twitter Ah, e eu tenho que descobrir também outro mistério Por que você ainda não deixou o like no vídeo? Deixa o like no vídeo, você sabe que isso é muito importante para o canal Isso não é mistério nenhum Se inscreve no canal para não perder nada mesmo sobre Xbox E não deixa nunca de ativar o sininho com todas as notificações Vamos falar sobre esse jogão agora Como é de costume, o perfil do Xbox Game Pass lá no Twitter Sempre solta algumas pistas de alguns ou algum jogo que está para chegar ao serviço E dessa vez eles soltaram aquele típico e-mail lá em inglês Mas eu vou traduzir para vocês Soltando uma pista que já até descobriram Já até sugeriram qual jogo vai ser E parece que é esse jogão mesmo E o e-mail misterioso é esse que está aí na tela Ele está em inglês, mas eu traduzi para vocês E vamos ler juntos Presta bastante atenção Ei time, tantas novidades hoje Espero que você não se importe se eu adicionar mais alguma Embora não tenha nenhuma relação com os outros anúncios Esse novo jogo Preste atenção Novo jogo Foi confirmado e está oficialmente chegando ao serviço Sempre Mantenha isto confidencial Antes de ir, eu tinha algo que queria perguntar Alguém mais notou? Agora presta atenção nisso Um sinal misterioso aparecendo à distância ultimamente? Ou eu sou a anomalia na situação? Sinal misterioso aparecendo à distância ultimamente E anomalia na situação? Olha isso Pergunta estranha Eu sei Obrigado Melissa Aí muita gente comentou essa postagem Tentando adivinhar o jogo Colocaram inclusive Batman Porque tem sinal aparecendo Aí tem o sinal do Batman e tal Mas nada disso Sinal misterioso e anomalia Tem a ver exatamente com um jogo que ainda não foi lançado E é um jogão que muita gente está esperando Inclusive o Crowbile falou sobre isso E deu a opinião dele E colocou ali exatamente o seguinte Olha isso Quase parece bom demais para ser verdade Mas Outriders é uma nova descrição do jogo Mas ele quer dizer assim Mas essa é a descrição do jogo Outriders E Outriders é um jogaço que está para chegar aí da Square Enix Aí ele segue com a descrição Os esforços da humanidade para colonizar o planeta alienígena Enoch Se extraviaram quando a equipe de expedição Encontrou uma enorme tempestade de energia Conhecida como a anomalia Durante sua procura por um sinal misterioso Olha isso Está praticamente Na verdade eu acredito galera Que está confirmado mesmo Que Outriders vai chegar ao Xbox Game Pass Porque está muito na cara Pelo e-mail E pela própria descrição do game Outriders Outriders é um jogo que lembra muito Gears of War Tem uma mistura ali com Destiny E até com The Division E o jogo é muito bom Já tem uma demo muito boa Na Xbox Live Você pode baixar e jogar A demo é incrível E inclusive você pode começar a jogar a demo E continuar com o mesmo save no jogo Quando ele for lançado E olha Se ele chegar no Game Pass Vai lá fazendo isso agora O lançamento de Outriders Está marcado para o dia Primeiro de Abril Falta pouco Primeiro de Abril E não é mentira não Não é brincadeira Outriders vai ser lançado no dia Primeiro de Abril No início do próximo mês E deve chegar no primeiro dia Ao Xbox Game Pass Conforme esse mistério Que não está difícil de ser revelado Inclusive muita gente já está falando aí Que é Outriders mesmo Eu quero saber o que você acha disso Depois de ver todos esses indícios Desse jogo Que está chegando no Game Pass Você curte esse estilo de jogo? Você curtiu Outriders? Já jogou a demo? Comenta aqui embaixo E se curtiu o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E não deixa nunca De ativar o sininho Já adicam só Xbox Falou? Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho